Se você sonha que contenham ou indicando a raiva representa desilusão e desespero em si mesmo. O que deve fazer identificação tente segurar nas emoções ruins sem expressá-los para os outros. Certifique-se de que você descobrir de onde veio essa raiva. Talvez, há coisas que ainda não foi resolvidas e agora acha que é hora de trazê-los para fora com raiva enorme sobre as pessoas que não merecem. Geralmente se você sonha o de qualquer tipo de raiva representa seu problemas reprimidos, negócios não resolvidos e segredos escondidos. Sonhar que você está segurando ou expressar a raiva simboliza um desentendimento com alguém em seu conflito de vida ou interna diário com um aspecto de seu caráter. Você pode estar experimentando frustrações e decepções com os outros ou consigo mesmo. Também ser bravo em um sonho pode ser a representação de você ou outra pessoa que exige ser reconhecido. Também pode ser um sinal de que você tem não reconhecida agressividade ou hostilidade. Talvez se sente desvalorizada, rejeitada ou ciúmes. Uma pessoa com raiva em um sonho pode representar uma característica em si mesmo que você não gosta ou se sentir culpado. Fato Estatisticamente, os homens são muito mais propensos a experimentar raiva ou agressão em sonhos do que de mulher. Isto é provavelmente devido a mulher ser muito mais aberto sobre seus problemas ou preocupações na vida real. Pessoas pobres, mães que trabalham e as crianças primeiro nascidas também têm maior incidência de raiva e violência nos sonhos. Sonhar que um animal com raiva morde você, indica que você está abrigando extremos interiores sentimentos de raiva e hostilidade inexpressivo. Sua raiva pode entrar em erupção na violência se não expressa de uma forma controlada. O sonho sobre raiva simboliza um problema contagioso que cancelará em si se pode evitá-las. Também pode ser a representação de um problema que você sente será a causa-perda permanente se você obter muito perto disso. Exemplo Um homem sonhado em ver ratos com raiva. Na vida real, seu filho teve problemas de dinheiro que ele não queria ajudá-lo com porque ele perderia todas as suas economias. A raiva reflete o sentimento que se evitou a ajudar seu filho com sua dívida de longa suficiente e essa falência poderia consertá-lo. Ao sonho de participar da raiva, significa a agressão que você tem em si mesmo. Talvez haja algum estímulo que faz com que grande parte da frustração em seus sonhos. Certifique-se de que você lidar com a raiva, porque você pode levar a conflitos em sua vida de vigília. O sonho sobre raiva pode representar a expressão de frustrações, raiva ou decepção. Você ou alguém quer deixá-lo fora em alguém. A raiva da estrada em um sonho, indica a gestão perdida de si mesmo. Talvez você é incapaz de controlar seus atos mais. Certifique-se de que você encontrará maneira de expressar as emoções. O sonho sobre um geyser simboliza raiva ou explosões de emoção que são previsíveis e esperados. Sentindo que você pode estar pronto para alguém que você conhece está prestes a perder o seu temperamento. Um geyser pode ser um sinal que você está se preparando para lidar com alguém de outra explosão de raiva. Sabendo que outra pessoa não será como o que eles estão prestes a ouvir. Alternativamente, um geyser pode refletir sua percepção de uma outra pessoa que é alheio à sua personalidade com raiva ou previsíveis reações com raiva. Sonhar que você está socando alguém ou algo simboliza raiva e agressividade que você está sentindo. Você pode ser surpreender alguém com uma opinião ou crença diferente. Forçando uma vista desagradável ou ideia em outra pessoa. Se alguém está batendo em você pode refletir raiva ou agressão que você sente por outra pessoa. Também pode ser a representação de alguém forçando suas opiniões sobre você. Se você é um socorrestômago pode refletir raiva ou agressão que te faça sentir sensível sobre algo que não gosta. Alguém pode ter te magoar ou te surpreendeu com a triste notícia. O sonho de ser incapaz de dar um soco sugere que você é a raiva de expressar sentimento inútil ou impotente. Você pode ter problemas com autoestima, confiança ou falar por si mesmo. Sonhar que você está bebendo ponche simboliza facilidade social. Fazendo um esforço para conviver ou não notar os problemas dos outros.